Bom, sou Marcelo Amorim, trabalho na Zebra e vou tentar não ser muito chato e técnico. Vamos falar mais do comercial, bater um papo aqui mesmo. O que a Zebra faz? Ela não dá zebra, esse é o ponto chave, não deixar vocês na mão com a parte de automação. Então, é o recurso certo, no local certo, no momento exato. E, acho que a primeira coisa importante que a gente fala, o que é zebra? É a gente falar daquilo que o cliente não pode sentir falta, daquilo que ele não conhece. E quem traz a novidade para o cliente? Somos nós, eu, vocês, e a gente leva isso para o cliente. A gente precisa apresentar uma coisa que ele não conhece, criar a vontade. Mostrar para eles, que nem vocês chegaram hoje aqui, todos fizeram o cartão. Eu acho que muitos, talvez, nem soubessem que a zebra tinha impressora de cartões. Que faz igual pastel, frita na hora, saiu ali, vocês já estão todos devidamente identificados. Então, a oportunidade seria, é justamente mostrar isso para o cliente. Que, olha, já existe impressoras de crachá e cartão tão baratas para ter no próprio negócio. Que imprimir em casa pode ser até 10 vezes mais barato, como vocês viram, e praticamente instantâneo. Então, é mostrar para o cliente aquilo que ele não conhece. E, o que a zebra faz? Ela ajuda a identificar objetos, pessoas e transações. De que forma? Imprimindo. Etiquetas, cartões e pulseiras e recibos. Bem simples. A zebra ajuda a fazer identificação de tudo que existe hoje no mundo corporativo. Tudo que precisa ser identificado. E, onde que a gente pode melhorar a vida das pessoas com a identificação? Nesse monte de oportunidades, ou seja, em praticamente tudo que existe de corporativo que vocês devem atuar, a gente tem essa oportunidade aí. De rastrear estoques, despachos, saúde, com as pulseiras, impressão de trabalho em campo de recibos, a identificação de pessoal, que são os nossos crachás, identificação pessoal. No varejo e na manufatura, fábricas, com etiquetas de radiofrequência, que é a abreviação de RFID. E muito mais. São opções que a gente nem cita, mas que vocês acabam descobrindo aí no dia a dia. A linha da zebra é bem ampla, eu não vou entrar no detalhe, mas a gente tem de alta performance, são as impressoras para grandes indústrias, manufaturas, são aquelas impressoras que não param 24 por 7, que precisam sair uma etiqueta por segundo. Então a gente tem isso, as desktops, que são as que vão na mesa, de pulseiras, de cartões, os suprimentos, as de radiofrequência, que são as de encoder, suprimentos, a gente também fornece, o software para fazer esse gerenciamento, as impressoras móveis. As impressoras móveis, a gente tem um exemplo muito bom, que amanhã a gente está indo para o fórum em Fortaleza, a Coelce já utiliza, ela tem mil impressoras móveis, ou seja, a conta, os coletores saem com a impressora, mas o coletor faz a leitura e já coloca na nossa caixinha de correio a conta. Então é um trabalho aqui com a Coelba, que talvez ela compre a ideia. Agora vou falar um pouquinho de quais as ferramentas que a Zebra atua para auxiliar vocês nesse trabalho de revenda. O primeiro chama-se registro de oportunidade. O que é um registro de oportunidade? Ele proporciona para vocês alguns diferenciais que quem não tiver esse registro não vai obter. Que seria o quê? Visitas em conjuntas, equipamentos para homologação e apoio preferencial de engenheiro de vendas. Como funciona o registro de oportunidade? É um arquivo Excel que a DN Automação fornece para vocês, e vocês enviam para a Zebra, através desses procedimentos. A Zebra faz análise e registra essa oportunidade. Fala, ok, a revenda X está com aquela oportunidade. Se alguma outra revenda desejar visitar aquele cliente, ela pode ir, é livre. O que ela não vai ter é um apoio preferencial da Zebra. Não vai ter uma visita em conjunto de um fabricante. Não vai ter um equipamento para homologação, que às vezes isso é imprescindível. A gente empresta equipamento para a empresa homologar. Isso é um grande diferencial que você manda o equipamento. Ele fica lá 15, 20 dias. O cliente, afinal, conhece, está pegando, está testando. Fica muito mais fácil de vender. E o apoio preferencial de um engenheiro de vendas, que num momento de suporte, de auxílio, vai estar trabalhando junto com a revenda. Tudo isso por causa do registro de oportunidade. E o mais importante, o registro não é uma garantia de concessão de preço. Mas é uma ferramenta que pode se chegar a uma obtenção de um desconto a partir do momento que ele foi feito. E a outra ferramenta importante que nós temos é o Zebra Selector. O que ajuda vocês a identificar o que o cliente precisa. Então, vocês estão lá, o cliente vai dizer para vocês. É uma ferramenta que vocês podem baixar tanto no site, no hot site da DN, como no outro site, que é o Survive Gizmo. Como funciona? Ele é muito simples. Ele pergunta o que o cliente precisa e vai por eliminação. Então, você vai dizer, ah, eu quero imprimir a etiqueta. Quantas etiquetas? Ah, tantas etiquetas. Por dia, por mês, por ano. Qual o tamanho dessa etiqueta? E aí você vai colocando. E aí ele vai por eliminação e no final ele vai dar uma, duas ou três opções, ou às vezes até uma, facilitando o trabalho de vocês. É só identificar o que o cliente vai desejar e aí ele vai dizer para você qual que é a melhor opção. Vou falar um pouquinho do que é a Zebra no mundo. Esses são algumas das empresas que usam as soluções zebras pelo mundo. Não tem pouca gente, ainda bem. E algumas no Brasil. Eu acho que pode ser referência aqui, como eu falei, a própria Coelze. Que já utiliza as nossas impressoras e recomenda. Então, isso acaba sendo um bom marketing. A Zebra no mundo. E gera, esses números geram um pouco de confiabilidade, né? Números de vendas no 2010. Número de empregados. Essa presença em 90% das Fortune 500, significa que das 500 empresas que estão nas maiores do mundo, 90% delas têm uma impressora Zebra. Que é um market share monstruoso. Outra coisa importante. Mais de 50% das vendas são fora dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos é um mercado bom, é onde a fábrica está. Mas 50% das nossas vendas estão pelo mundo. A presença em mais de 100 países. E na Bolsa de Valores, com a Nasdaq, com essa sigla. Ainda não está no Brasil. Mas aí no Brasil, a gente tem aí essa estabilidade. Com presença no Brasil todo. Com o desenvolvimento de negócios. Com o auditório em São Paulo. Um showroom completo. E é importante que a gente tem a venda sempre através de parceiros. A Zebra não faz venda direta. Agora estou com um pigá. Se puder pegar uma água, agradeço. Treinamentos gratuitos e constantes. Tanto comerciais como técnicos. Isso são disponibilizados em São Paulo. Normalmente, onde está o nosso showroom. E serviços de garantias e revendas e suporte em todo o Brasil. Então, como eu coloquei aí no slide, isso gera bastante estabilidade para o nome Zebra. Esse é o nosso quadro. Aquele que está em vermelho sou eu. A Zebra começou o ano com... A Zebra está há 10 anos no Brasil. Ela começou o ano com 6 funcionários. E hoje a gente vai fechar até o final do ano com 20. Justamente para atendimento no Brasil. Com desenvolvimento de negócios. Equipe técnica, suporte. Mais apoio administrativo. Tudo isso para vocês. Aqui são alguns dos links, né? Para que se alguém tiver interesse de conhecer um pouquinho mais. O Zebra Selector, a nossa página no YouTube, que tem alguns vídeos de demonstração das nossas impressoras. Passeios virtuais, que são... É um passeio onde demonstra onde pode ser aplicada a impressora Zebra. Nesse segmento, saúde, varejo e despacho. E mais um passeio virtual pelo Zebra NetBridge, que é um administrador de impressoras via internet. Onde você pode conectar várias impressoras e mandar um comando. Um só comando e ele pega todas as impressoras. Bom, é isso pessoal. Alguma sugestão, crítica, dúvida? Levanta a mão devagar, senão eu não consigo responder. Por favor. Hoje nós estamos com uma promoção. Comprou a impressora, ganha o software básico até o final do ano. Até o final do ano a gente está fornecendo o software básico. O que é o software básico? Que faz as principais características de um crachá. Você pode colocar foto, dados, código de barras. Ele importa essas informações do Excel. Se você desejar mais, uma importação mais sofisticada, como por exemplo um banco de dados do Access, aí é uma outra versão do software que precisa ser paga. É com importação de dados. Você coloca da maneira que desejar. Ele é um software totalmente configurável. O Zebra Selector é na hora. Na hora. Você vai baixar. Pode colocar no seu notebook. É um arquivo auto-instalável. Você vai estar na frente do cliente, vai perguntando para ele, você vai colocando e ele vai te dar a resposta da impressora na hora. É você administrando. É bem fácil. Por isso que a gente recomenda. Ajuda bastante a identificar a necessidade do cliente, porque ele vai dizendo o que ele quer, né? O que ele precisa. Nada na hora. É ali. Baixou o software, instalou. Mais alguma coisa? É isso, pessoal.